Cris Maciel Uma estrela que caiu Um pedido pra ficar Eternamente sem Encandescentemente a me queimar Quando tudo é ilusão Não se pode confiar Como chuva de verão Paixão pode esfriar Mas eu tenho teu amor Com certeza eu vou ficar Internamente quente E o calor de tanto amar Felicidade, desejo que não tem fim Felicidade chegou pra ficar em mim Eu disse adeus, solidão Bendita é nossa união É paz no meu coração Tem fim Felicidade, desejo que não tem fim Felicidade chegou pra ficar assim O meu sorriso se abriu Minha tristeza partiu A minha dor se mudiu Por mim Uma rosa no jardim Um desejo de cuidar Um amor no coração E outro no olhar Uma estrela que caiu Um pedido pra ficar Eternamente sem Encandescentemente a me queimar Em queimado é ilusão Se pode confiar No chuva de verão Paixão pode esfriar Mas eu tenho teu amor Mas eu tenho teu amor Com certeza eu vou ficar Eternamente queimado No calor de tanto amar Felicidade, desejo que não tem fim Felicidade chegou pra ficar em mim Felicidade, desejo que não tem fim Felicidade chegou pra ficar assim O meu sorriso se abriu Minha tristeza partiu A minha dor se mudiu O programa de carnaval do Edelson Moura na TV Cris Maciel O meu sorriso se abriu O meu sorriso se abriu